a gente tem um Toshiba completo eu vou mostrar a configuração para vocês então vamos lá primeiramente eu vou colocar aqui um DVD vou tirar a fonte aqui testando a bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando então dê uma olhadinha no vídeo vamos lá e o Windows 10 Home o processador Intel Celeron CPU 847 integrado na placa-mãe 1.1 4gb de memória DDR3 sistema 64-bit 120 com gravador de DVD todos os drives estão instalados e o gerenciador tudo funcionando normal e além do idioma português tem mais três idiomas instalado para troca imediata espanhol inglês e japonês e ele tem câmera funcionando normal a bateria dele tem Wi-Fi tem Bluetooth e agora deixa eu regular o foco e agora vamos testar a internet a internet e aí 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 e agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês primeiramente aqui ó o aparelho ainda tá com adesivo aqui no teclado na câmera original tá a parte interna tá bem conservado de aumentar o brilho vocês ele não tem nenhum detalhe para estar mostrando não tem risco não tem nada a parte externa dele tem algumas marcas de uso dá para ver mais no reflexo mas eu tirar aqui aumentando aos poucos tá tá bem conservado e não tem risco aparente aqui a gente tem a saída entrada de vídeo vga saída hdmi usb 3.0 fone de ouvido leitor de cartão de memória o gravador de dvd usb 2.0 entrada de cabo de rede ea fonte tá aqui eu vou deixar a descrição do produto e o valor abaixo do vídeo se você gostou do produto entre em contato se vai procurando outros notebooks dê uma olhadinha aí no meu canal e aproveita se inscreve aí no meu canal do youtube assim que eu publicar vídeos novos você será avisado obrigado por enquanto e até a próxima e aí e aí